Oi, amores, contigo aqui. Deu um probleminha ali, meu marido tá resolvendo pra gente ir comprar água na fonte, tá? Olha! Olá, amores! Estou na fonte, enchendo água. Olha, aqui o carro do meu marido e do meu soco. O meu soco veio, veio o meu esposo e o meu soco. Nós estamos lanchando. Lave ele, lave ele! Eita, meu soco, não faz? É uma merenda, cara, ó! Mas é um barrago, não é aquela vilagem, não. Isso aí não paga seu roupa. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Olha aí, olha o nosso vencente aí, ó. O nosso mecânico aqui não é fraco, não, meu irmão. O nosso mecânico aqui não é fraco, não. O nosso mecânico aqui não é fraco, não. O nosso mecânico aqui não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco. Meu sogro já colocou o carro dele, os garrafões dele. E aí, meu marido tá ali, ó, com o mecânico. Hoje nós estamos andando com o mecânico. O mecânico aqui não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco. O mecânico aqui não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco. Que cena linda, meu marido e meu sogro aí, ó. O carro branco é do meu sogro, que a gente vendeu pra ele. Que o nosso. Olha ali. Olha, meu amor, esse vídeo, olha. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí, amores, gente, olha aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Se inscreva no canal. 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 Agora nós estamos com dois entregadores. Começou. A gente tem dois entregadores. Para a sua água chegar mais rápido na sua casa. Peça e confira os minutos agora. É apenas 10 minutos. Para qualquer lugar. 10 minutos aqui na ilha. Para a nossa entrega para a nossa água. Peça a nossa água. Milagre. A melhor que está agora. Arrasou. Tchau. Chegou. Chegou. Chegou, os entregadores. É, ganha. Alta visão. Não é fácil. Nós estávamos andando com o mecânico, mesmo assim não deu jeito. Nós estávamos andando com o mecânico, mesmo assim não deu jeito. Tinha que trazer o borracheiro também. O nosso mecânico aqui, olha. Aqui é pobre de borracheiro e pobre melente. Tem que andar com o borracheiro com o mecânico. Tem que andar com o mecânico. É uma droga. Tem que andar com o carrozinho. Tem 40 vezes que está vindo. O que é 25? Mas o pneu foi da carrocinha? Tem que andar com a gente. Tem que andar com a gente. Só que tu bota esse nó de pedro no lugar. É para dar um cheiro. É para dar atração. Você nem é que o senhor não. Ah, tá aí. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Não, gente. Não, meu Deus. Eu não tomei café. São 12 horas. E aí, se eu não tomar café, eu só abri na boca. Dá para ir? O problema é o pneu da carrocinha, né? Vou tirar mais da carrocinha. Vou tirar mais da carrocinha. Vou tirar mais da carrocinha. É um negócio que ele pode querer descer assim, ó. Descer e quebrar, porque ele está apoiado, ó. Isso aqui é o reforço. O seu Júnior é o reforço comercial JJ. O carro dele não está lá no prego, não. Nossa, outro dia eu disse para a Júnior. Eu converso muito junto. Vindo uma mistura e as tuas. Estou gravando tudo. Vou passar tudo para a Júnior. Hoje em dia, eu ganhei o negócio e ganhei as tuas. Aí... Pô, olha o que acontece. Esse dia eu vou já comprar água. Chega, a gente vai cantar mais três horas. Aí eu digo, ó. Tô com o carro carregado. De manhã, ó. Vai lá. Quando for para descarregar, eu levo. Fica ali, calma. Nosso lado é rapidinho. Ele chegou. Nós estávamos assim. O ciclo está rápido, ó. E aí, que não pega mais dele. Eu também, né? Na hora ele descarregar, eu fui lá. Diga, pai. Eu vou lá dar uma força para ele. Ele vê a diferença que a união faz a força. Aí, bebê. Está aqui, ó. O menino vão vir. Vão rir. Não sei. Mas se ele tiver um prédio, eu vou me mobilizar. Mas o Júnior está aqui, rapaz. Ele está lá em comércio. Na parte do Júnior está em comércio. A parte do Júnior está em comércio. A parte do Júnior está em comércio. O que está aonde? Eu estou no comércio. Estou no Tóquio. Estou no tiradeiro. Júnior, estamos desculpindo aqui, Júnior. O que está trabalhando? Estou nessa manhã? É... Nem sei. Deve ser umas 12 horas. Dois entregadores. A nossa moto. Que linda! Nossas motos da entrega. Gente, a farda é vermelha e azul. E a moto é uma vermelha e a outra azul. Entendeu? Capacete é um vermelho e outro azul. Aqui é tudo personalizado. Os meninos não andam de máscara. Eles vão na casa do cliente e eles vão de máscara. Entendeu? Olha. Olha. Vou falar Júnior. Aqui no canal tem o dia que o comercial JJ abriu. Júnior. Vendeu aquele carro lá para ele. Porque Júnior é o dono do negócio. Mas quem está... Olha. Meu sogro. Vira bicho. Eles que estão trabalhando aí para levar água. O tratante do Júnior não vai chegar. Tá? Então quebrou. Então eu perdi as pontas. É. Nem o que que fala. Então vai arregar uma pessoa como eu já disse. Rapaz, é totalmente diferente. Desculpa. A massa do povo. São 60 pontos. Tá bom. A água não. É natural. É. Joga por outra. Aí a bola começa a trabalhar. Estabilizando a gente. Tirando a bola. Tá mal dele? Cadê? É. Chegou o chefão. Só para o senhor dizer que não trabalhou. Leve essas aqui e venha buscar outra viagem. Chegou o chefão aqui. É. Presença. Gente, aqui é só família, tá? É só família. Glória a Deus. Desculpa. Não soubeu. Bora. Só vai logo lá. Gol, chefe. Aí ó. Pô, eu tenho esquecido que não está curado. E aí? Você vai acertar? Isso. Ó, supervisão. Supervisão. Ele já é o Maquedo. Tá perdendo aí ó. Pra vocês não pensarem porque não levou esse. Eu, Fidalu, vovô. Virar bicho. De toga. A gente descarregado ele. Botava na rua. Prazer levar uma vez. Era mesmo. Tinha que levar aquele, secar e vir buscar a água que tá aqui na carrocinha. Era verdade. Era verdade. Era verdade. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aqui você não vai dar coisa não. Ei. O chefão... O chefão deu a ideia top, senhor. Ali é outro negócio. Ví? Júnior é outro negócio. Gente. Ensinou ele a trabalhar. Trabalhou pra gente. Glória a Deus. Ensinou ele em um negócio de água. Ele e meu sogro que pagam o carro branco Que a entrada do carro branco foi dada nesse aqui E aí eles pagam o restante parcelado E aí a hora que os dois atletas estão na frente E aí eu vou botar uma bateria para aquela da polícia Chegou na frente? É, é Só É, Joyce uma vez no aquário ela pegou um sujeito, tá vendo aqui? Vem no branco, se não tivesse freio, se fosse nem esse aqui eu tinha batido É O cara saiu da vida chamar, vindo, ouvindo, forte, rápido Ele só me olhou e virou o carro, ainda ficou com leite E meteu a puna, não foi? Hein? E colocou a puna, não foi? Ainda ficou com leite, não Na via rápida, aí eu digo Passou aí, eu dei uma brecada, Joyce Rapaz, tá vendo aí? Você é uma criança de 12 anos e dele que não pode fazer isso Estou filmando tudo Gente, eu vou aparecer aqui no vídeo, porque não está fácil Não estou quente, estou fome Olha aqui ó Então, gente, para quem não entendeu A ideia que a gente me deu foi levar o carro branco Vou levar o carro branco, tirar todas as águas e trazer ele Não vai fazer a gente mesmo de olhar Não vai fazer a gente mesmo de olhar Não vai fazer a gente mesmo de olhar Não vai fazer a garocinha Por que? Porque a garocinha está com veneu curada Eu, senhora, quero que era o maior sublimino Do lado da entrada, do lado da entrada Do lado da entrada, do lado da entrada Só isso, não Já não conhece Veja aí Verdadeira universal Esse é lá não vai dar integração Olha, olha, olha esse! Olha, 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 olha! Um carro desse, toma pra cá, rapaz! Aí eu vou matar um daquele! O que é o que? Pensa, só demora demais pra fazer aquele retorno de julgado, mas cadê o papai, hein? Ele não retornizou, ele fica só que ele pode ir embora! Eu digo, Pirambi, cadê ele, Pirambi? Pirambi só nisso! O meu chinelo, cara! Termina! A gente vira bicho aí, hein? Primeiro dia que ele pôde uma casinha desse jeito! Não, eu me emociono demorar, né? Demorando! Olha! Foda-se! Uh! Foda-se! 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 3 de áreas. 4 de boas, 12, 13, 13, 14. Vai de boa. Ai, chegamos. Você pensa que é fácil ser empresário? Você pensa que é fácil ser o cabeça? Tá aqui, ó. Mas quem quiser tá aqui, ó. É bom, mas te abraça pra... Te prepara pra responsabilidade, viu? Seu último é almoçar, seu último é tomar café, seu último é dormir. Mas é só de bola, é só de bola. Fica até mais bonita o empresário. O empresário fica até mais bonita, né? A presença aí, ó. Vindo, chegaram. Outra vez. Outra vez. Eu conheci o meu marido, ele era só um papo. Ele é forte assim, ó. Dava a dor dele. Ele era bem magrinho, magrinho. É mais vinho que ídolo, ó. É. 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 mini raiva. Carrocinha no reboco. Puro veja, lora, tô calor com água? Tem uma corriente corone, hein? Eu vejo. Bem אותene. Quando em terreno tem um doação, o que não é estável, a carrocinha, a mão de caixa do rebote, ela faz essa melança. Está zoada, como coisa que estivesse mastigando ferro no ferro. Eu sabia que ia acabar uma batalha no momento que nós fizemos de casa, mas o pai ainda ajudou bastante aqui no Rio de Janeiro. Agora eu tenho que andar com o seu pai, o Mercado, e vou ter que andar com o borracheiro também. A gente está lá dentro de casa, meu Deus do céu, essa foi engraçada, levou o mecânico e não era o problema na outra. Quebrou o que, irmão? Está derramando água? É assim mesmo, nós ganhamos 15. Só nessa viagem nós ganhamos 15. Vamos lá dentro, bem na hora que o celular está descarregando. eu já botou o carro lá do JJ, aquele lá do JJ. Qual foi o que quebrou? Quantos quebrou? Dois, quebrou bem baixo. Estou bem baixo. Estou bem baixo. Tomar água. Então chegamos, gente. Olha, vou tomar água que minha cabeça está doendo porque o sol dentro do carro não dá de ficar. Porque o calor está demais. Tem que ficar pegando vento. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão no coração de vocês e tchau, tchau. Tchau.